Obrigado, Presidenta, Senhoras e Senhores. Eu quero aqui registrar e falar da minha solidariedade carta que recebi da Comissão de Aprovados e Excedentes dos Concursos da Fiocruz de 2016. Eles solicitam a nomeação dos candidatos aprovados e classificados como excedentes até o limite de 50% a mais do quantitativo original de vagas, conforme previsão do edital no concurso público da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, de 2016. Falam, inclusive, do grave risco dos prejuízos na atividade da Fiocruz devido à redução acentuada do seu quadro de servidores que são altamente qualificados e que a gente não pode permitir a diminuição da produção e do acesso a inúmeros medicamentos e vacinas produzidos pela Fiocruz. E a gente não pode deixar também que haja um aumento nos custos de tratamento da população brasileira pelo SUS. Por esse motivo, toda a nossa solidariedade a Comissão de Aprovados e Excedentes dos Concursos Fiocruz de 2016.